Não importa se o estilo é francesinha ou brasileirinha, Júlia fez questão de imprimir nas unhas as cores do Brasil. Eu acho que assim, uma forma de patriotismo com o Brasil e uma forma também de mandar uma energia positiva para que nós conseguimos o que foi perdido a Copa passada, o pentacampeonato. Brasil no coração, nos olhos e na boca. Nas farmácias e lojas especializadas em maquiagem, as atrações são os esmaltes, batons e sombras. Estou achando bem legal, está sendo diferente, a maquiagem dá um ânimo melhor para a gente, para a torcida. Apesar da maioria dos jogos do Brasil estarem acontecendo de madrugada, muita gente está trocando pijama pelas novidades da moda, que estão revolucionando o mercado nesta época. As cores verde e amarelo predominam, seja nas bandanas, bolsas, guarda-chuvas, lenços e camisetas. Tem gente que não abre mão de estar na moda. Acho que incentiva, acho que o Brasil precisa disso, de pessoas para torcer por ele. E vim à procura numa loja agora de uma roupa do Brasil para poder me vestir para o próximo jogo. As bandeiras estampadas na calça e no casaco confirmam a paixão e a torcida pelo Brasil. Mas é bom preparar o bolso. A faixa custa R$ 9,00. Os brincos têm o mesmo preço. A calça sai por R$ 66,00. O moletom, por R$ 77,00. Sem contar os anéis, R$ 12,00 cada um. Um total de R$ 207,00. Valor que a torcedora não se incomoda de pagar. Mesmo depois dessa moda toda, o Brasil tem que ser campeão. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.